Pra depois não dizer que nós somos mentirosos, a bicha é gulosa, cara, não vai embora. Cadê ela, seu João? Que ela tava vindo em direção à lancha e afundou aí. É incrível, cara, ó, ela tá lá, nadando longe. Tá mais uma sardinha, Brela? Vamos ver se ela vinha aí, mas acho que ela não vai vindo. Porque agora ela tá de barriga cheia, já comeu seis sardinhas, desgraçada. Ah, tá lá, ó, vai em cima da água, ó. Tá vindo, seu João, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Aí. Aí. Tá, ela fizer folgada pra caramba. Aí. Agora vai virar de barriga pra cima, ó. Vai botar a sardinha na boca. Isso é incrível, cara. Isso é incrível, cara. Isso é incrível.